Olá pessoal, sou o Thiago. Hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou estar trazendo o primeiro vídeo da série de o que você quer aprender. Nessa primeira aula eu vou estar aceitando esse pedido aqui do David. Sistema de upload de arquivos de vídeos, imagens e arquivos por segmentos. Extensão. Também fazer a listagem de uploads com um link para download direto. Esse sistema eu vou fazer assim. A separação por segmentos eu vou fazer, por exemplo, 1 vai ser igual a arquivos. 2 vai ser igual a vídeos. E 3 vai ser igual a fotos ou imagem. Vou ter uma coluna chamada dir, onde vai estar localizado o arquivo. E aqui eu vou fazer um switch, como cada número vai ser representado. Cada número vai representar o nome do arquivo, vai representar um segmento. No caso 1 seria arquivos, 2 seria vídeos e 3 seria imagem. Como eu disse que o diretório vai estar localizado o arquivo. Eu vou utilizar também um pouco de javascript para fazer alterações no nosso formulário. Por exemplo, se o usuário digitar 1, ele só vai poder enviar arquivos. Por exemplo, rar e zip. Se ele digitar vídeos, ele só vai poder enviar AVI ou MP4. Se for 3, ele só vai poder enviar imagens. JPG, PMG, entre outros. Vou utilizar o switch para definir essas configurações. Utilizando PHP. Já com o jQuery, para fazer essas alterações, eu vou pegar a informação desse formulário para fazer alterações no nosso file. Os arquivos que ele vai aceitar. Então, vamos lá. Eu vou pedir para vocês estarem acessando o nosso blog. Só estar entrando no site vai estar ajudando demais. Mas se puder, estar clicando nesse anúncio aqui vai estar ajudando bastante também. Então, para começar aqui, a gente vai precisar acessar o getbootstrap.com. O link vai estar na descrição. Você vem aqui em GetStarter. A gente pode estar copiando esse starter template aqui. Copia. Vou acessar aqui o meu diretório do meu champ. O meu apache. Vou digitar aqui o upload. Vou criar um arquivo chamado upload. Vou abrir aqui o meu sublime text. Fechar aqui e fechar todos os outros arquivos que eu tenho aqui. Vou criar um novo arquivo aqui na pasta upload. Vou salvar ele como index.php. Vou jogar esse arquivo aqui dentro. Eu posso apagar até a integridade. Que eu não vou utilizar. Não faz muita diferença até o. Apaguei. O código está bem mais limpo. O que a gente vai ter aqui agora? Vou criar mais outros arquivos aqui também. Vou criar aqui uma pasta chamada lib. Uma pasta chamada images. Uma pasta chamada upload. Só. O que a gente vai ter aqui na nossa lib. Upload lib. Criar um novo arquivo. Vou chamar ele como dbconnect.php. Vamos salvar e criar mais outros dois. Que vai ser o functions. Vou colocar aqui classes.php. E dentro desse classes eu vou criar outro arquivo na mesma pasta. Vou salvar ele como includes.php. O dbconnect. A gente abre aqui a tag php. Hashtag php. Criar uma variável chamada root. Que vai receber. Local root. O usuário. Que vai receber o usuário do banco de dados. Que é root. A senha. Que vai receber. É. Não tem senha. No banco de dados. Então você pode colocar a senha do seu banco de dados. E o banco. Que vai ser o seu banco de dados. A gente vai criar depois. O banco de dados. Foi chamado. O. O. Acho que tá certo. Aqui basta a gente fazer verificação simples. If. Mais SQL. Connect. Erro. Criar. Ao conectar. Mais SQL. Connect. Erro. Mais SQL. Connect. Erro. Criar. Ao conectar. Ele vai parar. Não vai exibir o restante do site. E vai dizer. Vou colocar aqui. Mais SQL. Mais SQL. Mais SQL. Connect. Erro. É uma função. Se ele der erro. Ele vai dizer. Erro. Ao conectar-se. Ao banco de dados. Coloca dois pontos espaço. E ele vai pintar o erro aqui. Ele vai mostrar o restante do site. Aqui no final. É assim. Posso fechar aqui. Deve tudo certo. No meu classes. Erro. Eu vou. Deixar ele assim por enquanto. Eu vou abrir aqui o. Erro. Include. Vou abrir aqui a tag PHP. Vamos fazer assim. Vou utilizar o lib. Vou colocar o classes. Vou renomear o classes. Para functions.php. Feito isso. Eu vou aqui dar um. Dentro do include. Include. Onse. Vou incluir aqui. Para ele. É. Copiar aqui com lá em baixo. Primeiro ele vai incluir. O lib. Conect.php. Depois. Ele vai incluir. O functions.php. Renomei errado aqui. Mas não tem problema. Renomei de novo. functions.php. Salvo. Vou abrir a tag PHP no functions. Vou deixar assim por enquanto. Que eu não vou mexer. Aqui também não vou mexer. Feito isso. A gente vai. Criar um sistema de paginação simples. Um para enviar. E outro para listar. E umas páginas. Vou abrir aqui a tag PHP. Vou fechar aqui a tag PHP. Vou criar aqui um. RL. Vai receber. I7. Se existir. É. No caso. O nosso. Get. Página. O nosso. Get. Página. Vai receber. Ponto de interrogação. Se não. O nosso. Get. Página. Vai receber. Início. Ponto de vírgula aqui no final. É. Deixa eu ver se tá tudo certo. Deixa eu fechar e abrir aqui de novo. Vou. Atualizar e abrir aqui o meu localhost. Esperar carregar. Tá. Tô com o arquivo. Não tô com. Tá. Tô com o chip ligado. Deixa eu ver. Não. Tô com a parte desligada. Então vou ligar ele aqui. Vou ser só meu localhost. Barra. É. Upload. Ele deu erro aqui né. Então eu posso apagar esse aqui ó. Tirar esse aqui daqui. É. 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 Ok. A gente vai criar o valor de modo rel. Que vai receber. I7. Se existir. I7. Ah não. Uma get. Página. Se existir uma get. Página. É. É. Ele vai receber. Ponto de interrogação. Que seria o próprio valor. Se não. O get. Página. Vai receber. Início. Então se ele não tiver. Uma ali em cima. Get. Página. Se ele não tiver. Uma página. Ele vai receber por padrão. Início. Aqui embaixo a gente faz a verificação. Coloca aqui uma. Uma variável assim. Uma variável. É. É. Que vai ser. O nosso. Pags. E. A extensão. Do nosso arquivo. Que vai ser. . E a extensão. Do arquivo. Vai ser .php. Feito isso. A gente faz. Um if. Filo. Existe. Se existe o arquivo. No. Diretório. Com. A url. Com. A extensão. Ele vai fazer um include. Ele vai incluir aqui pra gente. Eu posso copiar essa parte aqui. E jogar aqui dentro. Esse é um sistema de paginação simples. Você pode. É. Utilizar com a URL amigável. Ele que vai estar. Na descrição. Caso você queira. É. Include. Ele vai incluir pra gente aqui. A nossa página. Se não. Ele vai dar um erro aqui. Zero. Pagina. Não. Encontrada. Se eu atualizar aqui. Ele vai dizer que a página não foi encontrada. Porque eu não criei o arquivo ainda. A pasta. Não. Ele vai dar aqui. Pegs. E dentro desse pegs aqui. Deixa eu fechar aqui. Fechar aqui. Fechar aqui. Dentro desse pegs. Eu vou criar. Um novo arquivo. Vou salvar ele como início. .php. Esse início. Ele vai ser. Vou atualizar aqui. Ele vai mostrar pra mim já. Esse início. Ele vai fazer o upload pra gente. Aqui eu vou criar um form. O método dele vai ser post. Ele vai ser. Enctype. 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 Multipart. Traço. Barra. Form. Traço. Data. Se você quiser fazer um upload de arquivos. Esse Enctype. Traço. Barra. Form. Data. Tem que ser obrigatório. Porque se você tentar fazer um upload sem o Enctype. Ele não vai funcionar. O upload de arquivos. É. Aqui a gente vai ter um. É. Vou colocar aqui um. Select. O nome dele vai ser. É. Tipo. E. Ele vai ter a class. Form. Control. Fechar aqui. Aqui no End. Vou. É. Colocar aqui um Option. O valor. Vai ser. 1. 1 vai ser igual. É. A vídeo. Vamos colocar aqui. 1 vai ser igual a vídeo. A opção 2. 3. A opção. Vou colocar 3 aqui logo. 2. 3. 1 vai ser. Vídeo. Vídeos. O que você deseja enviar. A gente pode colocar aqui ó. 1. Label. Fecha label. O que você deseja enviar. 1 vídeo. 2. Fotos. 2. Vai ser. Arquivos. É. Feito isso aqui. A gente pode dar um br. Embaixo do select. Depois no final do select. A gente pode atualizar aqui ó. O que você deseja enviar. Pra ficar melhor. A gente pode colocar aqui ó. 1. É. Colocar aqui um class. Vai ser. Poe. SM. 5. Offset. MD. 3. Ele vai ficar basicamente aqui no centro pra gente. A gente pode. É. Que seja enviado. Vídeo. Foto. Arquivos. Aqui em baixo. A gente vai ter. Um. Input. Type. O ID vai ser. Filo. A class dele vai ser. Control. E o nome. O nome dele. Vai ser. É. User. File. Vou colocar aqui. Upload. File. E eu vou. É. Fazer aqui também. No tipo. Ele vai ter. O ID. Tip. A gente vai utilizar. No jQuery. Essa parte aqui. É. Aqui em baixo. No. No. Load. Vou colocar aqui ó. Label. Vai ser o. Selecione. O. Arquivo. É. Ou. Caso você não queira. Você pode deixar. Simplesmente assim. Fica até melhor. Pode ser assim mesmo. Dar um br aqui no final. Embaixo. A gente dá o input. Type. Submit. Ele vai ter. Uma. Class. De forma. Control. Ele vai ter também. É. 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 Colocar aqui. Não. Forma control não. Aqui ele vai ter. Btn. Btn. Trimário. Btn. Btn. Colocar aqui. Btn. Sm. Não. Colocar aqui. BtnLg. Vou colocar um, Float. Right. Ele vai criar esse botão aqui. Pra mim. Eu posso colocar o valor aqui ó. Efetuar o. Float. Pronto. Ele criou um, botão aqui pra mim. Esse vai ser um simples formulário, caso você queira utilizar de jeito que vocês quiserem vocês podem utilizar utilizando CSS ou mais funções sobre bootstrap Esse vai ser o nosso formulário Aqui em baixo a gente vai ter o input O nome vai ser env E o valor vai ser arquivo Vou colocar aqui arquivo Não, colocar env, file Deixa eu ver se não tem nenhum file aqui Então tá certo Agora a gente vai começar a mexer com o nosso jQuery Agora a gente vai começar a mexer com o JavaScript A gente vai acessar aqui o nosso diretório padrão upload Vou criar uma parte chamada JS Dentro desse JS Eu vou criar um novo arquivo chamado script.js Aqui no nosso index Embaixo Do A gente pode jogar isso aqui pra cima Vai ficar melhor Joga isso aqui tudo pra cima E aqui No final disso aqui tudo A gente dá um script aqui SRC E joga o nosso JS Script.js Deixa eu ver se é o script mesmo ou é o script Até o script.js Tá certo Aqui ainda a gente faz o script E com esse ele vai estar carregando o nosso script Aqui a gente vai começar a utilizar o nosso JavaScript Aqui a gente começa o cifrão Abre e fecha parênteses Coloca aqui document Document .readd Abre parênteses De novo Function A gente vai abrir uma função aqui nele Dentro dessa função A gente tem que fechar aqui né Document Readd Function Fechar dois vezes né Fecha aqui o Function E abre Aqui em baixo A gente tem que fechar Um parênteses aqui antes Depois Depois E antes Primeiro a gente fecha O nosso código Depois a gente fecha O nosso Parênteses aqui Feito isso Aqui a gente pode fazer aqui um alert Só pra testar Testando Vou atualizar aqui Tá funcionando Se for atualizar a página vai aparecer testando Então eu posso apagar isso daqui E o que a gente tem que fazer aqui agora A gente tem que Pegar umas informações Desse arquivo aqui A gente vai primeiro pegar o valor Do nosso É O valor aqui do nosso tipo A gente pode vir aqui ó Val Vou colocar aqui um alert Aqui um alert Ele vai alertar pra gente O nosso É Coloca cifrão Abre aqui Aspas duplas Jogo da velha Deixa eu ver o nome aqui O idd Ele vai ser O tipo 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 .val .val Você pode atualizar a página Ele vai aparecer Ele vai dar um like aqui pra mim Valor é um Valor é um Então tá funcionando pra gente Então Então A gente vai ter que criar uma função aqui Um change né Caso Esse valor atualize Ele vai Mostrar pra gente O valor atual Como é que a gente pode fazer isso? Aqui a gente abre cifrão de novo Passa aqui o nosso Jogo da velha Jogo da velha Tipo Se o nosso Tipo .on Aqui a gente abre de novo Coloca Change Se mudar Coloca aqui vírgula Function Ele vai ser uma função né Se ele mudar A gente pode É Fazer isso aqui Pra cá E aqui depois também fechar No caso Se ele mudar Colocar pra cá Se ele mudar A gente vai Fazer um alerta Só pra testar Fazer um alerta Nesse This No caso A gente vai fazer um alerta Nesse This .find Ele vai buscar pra gente Esse Checked Qual o valor que tá checado E o valor A gente pode atualizar a página aqui Vou atualizar Olha lá 2 ó Pra cá 3 Atualizei pra cá 1 Então Sempre que mudar Ele vai receber esse valor aqui Então A gente pode comentar essa parte aqui agora E O que que vai acontecer aqui É No caso Se o valor for igual a 1 É Se o valor for igual a 1 né Esse campo aqui só vai aceitar vídeos Se for igual a 2 Só vai aceitar fotos Se for igual a 3 Só vai aceitar arquivos E por aí vai Como a gente viu tá funcionando Só que a gente vai precisar fazer umas atuações aqui né Antes A gente pode colocar aqui ó É Accepted Ele vai aceitar image 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 É PNG É O que que eu tô dizendo aqui É Que se eu Tentar selecionar aqui ó Qualquer coisa Ele não vai Eu posso ver aqui imagens ó Aqui Ele vai aparecer Aparecer essa imagem aqui Que tá no formato PNG É Acho que é JPEG Aqui não é JPEG Acho que é JPEG Eu vou atualizar a página aqui de novo Vou vir aqui ó No meu ono de live que tá aberto Eu tenho mais imagens aqui Computador É Imagens Eu tenho várias imagens aqui ó Ele tá aparecendo agora Imagem JPEG Olha lá JPEG Ele seleciona Imagem JPEG Ou PNG É Se você quiser selecionar apenas vídeos Você pode colocar aqui ó Vídeo Barra Tudo Ele vai selecionar qualquer tipo de vídeo Vou atualizar aqui a página Aqui Ele só vai aparecer pra mim vídeos Se eu procurar uma imagem aqui ó Non-grab Computador CS2 Imagens Computador de tela lá Ele não aparece na minha imagem Então essa será a nossa lógica Aqui a gente vai precisar colocar um P Aqui no final Vou dar um end aqui A gente pode fechar esse P daqui Fechar um P aqui E aqui a gente vai colocar esse D É Esse PLD aqui Ele vai receber o Filo E que que a gente vai É Dizer aqui A gente pode copiar isso aqui Deixa eu colocar tudo em aspas simples Pra facilitar A gente pode fazer assim Tá O que que a gente vai mexer aqui agora no nosso JavaScript A gente vai É Fazer aqui assim ó A gente pode copiar essa parte daqui que a gente comentou E aqui a gente faz If Se o nosso Se o valor atual Se o valor atual For igual a um No caso se for igual a vídeos Ele vai Receber É Esse aqui Do vídeo Então Ele vai O nosso Aqui O nosso O Filo . . . . . . . . . Vai receber O nosso Input Pode fazer outro if aqui em baixo No caso um é pra vídeos né Dois para imagens E três para Arquivos Então Aqui vai ser Dois Aqui ele só vai aceitar JPEG JPEG . . . . . . . . . P. 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 . . aqui barra image barra gif se você quiser, eu só vou deixar esses dois aqui por enquanto, image, vídeos e o terceiro é o arquivo, no caso seria zip ou em rar. Se a gente quiser que ele aceite rar e zip, a gente pode colocar aqui .rar, .zip, dá um espaço aqui e ele só vai selecionar arquivos em rar ou em zip. Aqui no inicio, por padrão, ele só vai atualizar aqui quando o usuário trocar de valor, então se ele não mexer aqui, ele vai continuar como vídeo e não vai afetar atuações, então a gente pode deixar esse input file do vídeo aqui dentro. Vou atualizar aqui, ele vai estar em vídeo por padrão, vou selecionar fotos, ele não vai aparecer aqui, eu vou ter que acessar meu only drive, computador, documentos, imagens e ele vai aparecer aqui, jpg, eu posso vir em arquivos e ele vai estar aparecendo aqui para mim em arquivos em rar. Ou, se eu voltar aqui para arquivos vídeo, ele só vai estar aparecendo arquivos em vídeo. Então, basicamente, essa seria a lógica para estar funcionando essa parte para a gente. Agora a gente vai utilizar o php para enviar os arquivos para o nosso banco de dados. dados. A gente não tem banco de dados criado ainda, então a gente vai alocar o rs.php mais de mim. A gente vai criar um novo banco de dados chamado upload. A gente vai criar aqui também um chamado arquivos, uma tabela chamada arquivos. Arquivos não, vou colocar aqui o upload. Pode ser com 4 mesmo. Vou colocar aqui o id. A gente pode colocar aqui mais um. Coloca mais um. Aqui vai ser o id. Aqui ele vai ser o título. Aqui ele vai ser o arquivo. Não, aqui vai ser o tipo e o arquivo. Coloca aqui o dia. O local onde a gente está instalado. Coloca aqui em baixa. O tipo vai ser int mesmo. O título vai ser em baixa. O id também vai ser int. O id tem que ser índice, alto incremento e índice primário. Vou mais para cá, alto incremento e índice primário. O título. Ele pode ficar em baixa. O int, o tipo, ele pode ter 20. O id também 20. O instante 200. O dir também pode ser em 200. Só isso. A gente pode guardar ele aqui. Feito isso eu posso fechar. Eu vou criar aqui um label. Fechar label. Eu vou criar aqui um input. Type. Type. Vai ser text. A class dele vai ser form control. E o nome vai ser título. Vou colocar um br aqui para dar um espaço. Vou atualizar aqui. Vou colocar aqui título. Esse vai ser o título. Aqui vai ser o que desenhar. O tipo do arquivo. A categoria. E para ele selecionar o arquivo. Agora, a gente vai abrir aqui o nosso functions. Deixa eu ver se aqui na dbConnect eu coloquei upload mesmo. O nome do banco de dados. Coloquei upload. Mas aqui vai ser upload. O banco. O banco. Acho que eu criei upload mesmo. Vamos fazer assim. A gente abre o index. A gente vê aqui em cima. Tem que instanciar de qualquer jeito o nosso include. O php aqui dá o include. Se ele der erro. Se ele der erro. Ele vai dizer que functions. Eu coloquei errado aqui também. Functions. Cadê o include. functions. Agora foi. Ele não deu erro. Porque o nome do banco de dados está certo. É upload mesmo. Se eu colocar um s aqui. Ele vai dar um erro. Ou não. Não deu erro. MySQL conectivo. Ah tá. Eu esqueci de criar aqui. Com. USB SQL. USB1.new. MySQL. Aqui a gente passa o root. Usuário. A senha. E o banco. Feito isso. A gente pode atualizar aqui. MySQL. Deu MySQL. MySQL. Agora foi. Olha lá. O banco de dados upload não existe. Vou atualizar aqui de novo. Foi. Então é upload mesmo. Agora a gente abre aqui o nosso functions. A gente criei uma função aqui. Eu não vou estar utilizando classes nesse tutorial. Porque vai ficar muito grande. Pode ficar muito grande se eu utilizar classes. Então eu vou usar apenas funções. Para não poluir o nosso arquivo aqui no index. Eu vou criar uma função aqui. Function. Upload. Arquivo. Vou passar a conexão para ele. E eu vou fazer um if. Se. No caso. Se existir. O nosso. Post Envy. Se ele clicar no botão de enviar. E. O post Envy. For igual a Filo. Que a gente colocou ali no final. Ele vai dar um echo. Cliquei. Agora eu vou ter que distanciar essa função aqui embaixo. Então. Embaixo do form. A gente abre aqui. Um php. Coloca aqui. O. A nossa função. Que é. Upload. 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 Filo. Vou atualizar a página. É. Ele não pode localizar a função. Upload. File. Então. Upload. Arquivo. É. Function. Upload. Arquivo. Tá. Esqueci de passar a conexão para ele. Tem que passar a conexão aqui. Agora foi. Então. Se eu clicar aqui. Ó. Cliquei. Então. O que eu tenho que dizer aqui. Aqui eu tenho que passar as variáveis. Eu tenho que passar. É. Vamos fazer assim primeiro. Se. É. Por exemplo. If. Filo. Filo. Acho que é filo. Vou tentar filo primeiro. Se. Filo. Upload. Primeiro o nosso arquivo aqui. Né. Deixa eu ver o nome dele que eu coloquei. Upload. Filo. Se. Upload. Filo. For. Diferente. De. Null. Se ele não estiver vazio. É. Se ele estiver vazio. Dá um eco aqui. Preenche. É. Insira. Insira um arquivo. Eu posso atualizar aqui. Tentar enviar. É. Ele tá prosseguindo. Então. File. Aqui. File. Então. File. Vou atualizar a página aqui. Atualizar. Atualizar. Olha lá. Insira um arquivo ó. If. Se. Existir. Pode colocar aqui ó. Pra melhorar. Se. Existir. O. É. File. Upload. E. O. File. Upload. For. Diferente. De. Null. Isso já resolve esse problema aqui. Olha lá. Insira um arquivo. Se eu inserir um arquivo. Aqui. Ele. É. Tá. Ele tá dizendo que esse é de limite de post. Porque é muito grande. Então. Pode selecionar esse aqui ó. Se eu vou te spam. Até de qualquer jeito. É de limite. Mas tá funcionando. É. Então. Esse seria. É. A lógica. Se não. Ele vai ser obrigado a inserir um arquivo. Se ele não uploadar nada. Então. Aqui. A gente pode continuar. Criar uma variável chamada. É. A gente vai criar uma variável chamada. No caso. Título. Título. Vai receber. O nosso post. Título. O nosso. É. O upload a gente não vai precisar. Então. Vai ser o tipo. Vai receber. O post. Título. 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 Título que vai ser o nosso upload.dir .base name aqui a gente passa o filo a gente vai passar o user filo e aqui a gente vai passar também o num feito isso aqui em baixo deixa eu colocar aqui filo deixa eu testar aqui com o filo para ver se ele vai dar algum erro só para ter certeza inserir um arquivo se eu inserir olha lá o nome filo então user filo não, aqui não é user filo aqui é upload filo então deixa eu testar aqui vídeo tá preenche o arquivo então se eu não preencher vou ver a variable filo na linha 4 linha 1,2,3,4 aqui está filo agora é filo e a partir daqui a gente faz o SQL que vai receber o nosso com prepare ele vai preparar a conexão prepare ele vai inserir pra gente ele vai inserir pra gente o título o tipo e o diretório só confirmar aqui localrush localrush localrush.php.mx.min eu preciso aqui o upload o upload aqui na estrutura tipo yield aqui os valores ele vai receber ponto interrogação vírgula ponto interrogação fecha aspas fecha aqui SQL vai receber um bind parâmetro ele vai são três strings sss e aqui a gente passa primeiro o nosso primeiro a gente passa o nosso título depois a gente passa o tipo depois a gente passa o upload file upload file aqui em cima a gente faz um a gente vai mover direto a imagem move o upload file e aqui a gente passa o nome do arquivo que vai ser o nosso filo aqui a gente passa o e aqui a gente vai passar o tmp o nome dele temporário e aqui no virgo a gente vai passar o upload file que a gente criou ali em cima feito isso é... só uma só né ele vai enviar a imagem pra gente e depois ele vai enviar o arquivo aqui embaixo signa logica sql execute aqui a gente faz se sql affected 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 rules for maior que zero no caso se for igual a um for maior que zero ele vai ele vai dizer que enviou se não ele vai dizer que deu erro echo vou colocar aqui um adiv class ele vai ser uma class alert 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 danger ele vai ser uma col sm4 offset md3 mesma configurações que a gente deixou ali em cima posso fechar aqui adiv também copiar e jogar aqui em cima só que aqui vai ser sucess a mensagem vai ser sucess colocar aqui enviado com sucesso se não ele vai dizer erro ao enviar e se ele não enviar eu posso copiar aqui também e alertar colocar aqui warning colocar aqui selecione um arquivo posso atualizar a página aqui colocar enviar user file aqui na user file upload file cadê upload file sempre esqueço efetua aqui aqui não é nome é name mais erros vou corrigir a função prepare ele deu erro na função prepare que vai ser SQL vai receber um com prepare mais um erro pra resolver enviado com sucesso peraí que tem algum problema aqui é se existir o arquivo e o arquivo é não estiver vazio vocês podem ver ele enviou aqui pro meu banco de dados dois arquivos vazios isso porque eu posso apagar aqui ó tem um erro aqui aqui se for null a gente pode colocar aqui ó size for diferente de zero no caso for maior que zero é ele vai interpretar pra gente que não está vazio então posso selecionar um arquivo se eu selecionar ele vai enviar então o título vai ser é primeira imagem eu vou enviar fotos e eu vou selecionar uma imagem aqui do nome drive computador imagens e vou selecionar essa aqui mesmo vou clicar em enviar enviado com sucesso posso vir aqui em upload a imagem está aqui posso vir aqui ele enviou a imagem certa pra mim posso vir aqui ó copiar essa imagem o tipo dele é dois imagem e o título é a primeira imagem se eu vir aqui em upload e clicar em upload ele vai abrir essa imagem aqui pra mim é feito isso está funcionando o nosso upload de arquivos para corrigir isso aqui a gente pode é fazer assim ó colocar uns dois br aqui na frente br br porque a gente está utilizando a classe floatWrite e quando a gente usa floatWrite ele fica sobre é ele fica flutuando então não conta espaçamentos então posso atualizar aqui de novo só pra testar acho que vou dar mais um aqui mais um br pra ficar certinho vou atualizar aqui upload tá foi certo só que aqui não é com o SM4 é com o SM5 acho que pode trocar aqui também é com o SM5 vou atualizar a página tentar enviar de novo olha lá agora está certo seleciono um arquivo me obrigando a selecionar um arquivo essa parte do upload do nosso upload já está pronto a gente vai criar agora uma página pode selecionar aqui pegs aqui do novo arquivo vou salvar ele como lista.php feito isso a gente pode vir aqui pra acessar aqui a gente pode colocar página igual a lista e ele vai mostrar a nossa lista pra gente aqui a gente vai ter um h4 posso fechar o h4 aqui e colocar um hr é uploads recentes a gente pode colocar aqui uploads recentes colocar aqui é colocar aqui uma div 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 class content vou colocar aqui dizer que essa class aqui vai ter com 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 Vamos ver se não vai ficar muito grande, vou jogar essa aqui para cá, vou atualizar o upload recente, posso colocar no 2 aqui, aí vai ficar mais ou menos no centro, upload recente, posso colocar aqui uma table, vou colocar aqui td.th, 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 td.th vai ser o título e o download. Vou colocar aqui o título e o download, vou colocar aqui o título e o download, ah tá, o título, o tipo e o download, deixa eu ver como é que tá a minha tabela aqui, vou colocar aqui o table, ele vai ter uma classe table, ele vai ter table border edge, vai ficar assim pra mim, o título, tá, td, aqui embaixo, th, 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 tá certo, td, aqui eu criei o td, e aqui vai ser o tr, tr, copiar umas três vezes aqui, só não entendi porque ele ficou assim, né, eu ponci td barra tr, deixa eu ver aqui, td, table, tá, eu errei aqui, é tr, th, e aqui é tr, aqui também é tr, td, 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 atualizar agora ficou normal, e aqui que a gente vai olhar, essa opção aqui, que vai mostrar pra gente, vou colocar aqui, ó, o input, o type dele, vou colocar entre aspas simples, o type dele, vai ser, é, não, colocar aqui, ó, o a, href, entre aspas simples, fecha o a, aqui, ele vai ser o link pra download, ele vai ter uma classe, colocar, colocar, vou criar aspas simples de novo, que vai ser, é, btn, 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 é, sucess, pode ser sucess, e aqui ele vai estar dizendo download, essa vai ser a nossa lógica, a gente pode colocar aqui, ó, o título, ele vai ter um widget de 40%, só o título, ele vai ter um widget, vou colocar aqui de 60%, o tipo, ele vai ter um widget de 30%, e o download, ele vai ter um widget de 60%, 70%, 80%, 90%, deixa eu colocar aqui, ó, 60%, 70%, 80%, 90%, tá, deixa eu colocar 10% aqui, só pra, tá, deixa eu colocar aqui, é, o título, aqui, é, colocar aqui, é, colocar 20%, aqui vai ser 70%, tá, mas tá bom, porque o tipo aqui vai ser imagem, vai ser um texto, que vai estar aqui dentro, então, pra isso, aqui a gente vai ter o link pra download, né, e aqui a gente vai ter que criar uma nova função, pra selecionar pra gente, aqui embaixo a gente quer uma function, vai ser um function, aí vai ser select, select, é, upload, a gente passa a conexão aqui dentro, também, e aqui a gente vai ter um SQL, vai receber um com preparo, pra preparar uma conexão pra gente, ele vai selecionar tudo com upload, where id foi igual, não, order, 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 by id, desk, eu vou selecionar uma order mais recente, SQL vai receber um execut direto, get, vai receber um SQL, get, result, e o total vai receber get, num, watch, if, total maior que zero, zero, se eu total formar aqui zero, ele vai, vir lá pra gente, se não, ele não tem por que exibir nada, dizer que não tem nada, então, eu vou fazer um while aqui, a gente vai passar uma variável chamada dados, que vai receber, é, get, feature, array, mesma lógica de sempre, pra quem acompanha o canal, aqui dentro a gente pode copiar esse TD aqui, que a gente vai vir lá ele, e a gente pode dar um echo aqui, e jogar isso aqui, aqui dentro, o que a gente vai fazer primeiro, título, a gente vai colocar entre chaves, passa o dados, título, a gente pode copiar essa chave aqui, e a gente vai passar o tipo, o tipo a gente vai fazer o switch aqui, dados, tipo, a gente vai dizer, é, aqui, case foi igual a 1, break, 1, 2, 3, o que que eu tô dizendo aqui, deixa eu dar um espaço aqui, aqui também, é, caso o dados tipo foi igual a 1, esse dados tipo vai receber, é, vídeos, vou colocar aqui, vídeos, na categoria vídeos, deixa eu ver se eu coloquei aqui categoria, não coloquei tipo, tá, vídeo, tipo vídeo, é, caso 2, imagem, caso 3, vai ser igual a arquivo, é, feito isso, é, aqui, aqui vai ser o tipo, né, a gente pode passar aqui entre chaves, dados, tipo, a gente vai estar feita na atualização do próprio dados tipo, a gente vai estar recebendo do banco de dados, e aqui embaixo, a gente passa o, o nosso, de, feito isso, posso atualizar aqui, tá, eu não estensei a função ainda, então, eu vou ter que distanciar ela, deixa eu ver aqui, select load, então, aqui, eu abro a tag PHP, eu passo a função, e, aqui, é, eu passo a conexão, vou atualizar, aqui, a primeira postagem, o tipo dele é 2, ele não mostrou aqui pra mim, dados tipo, é, então, vou criar aqui, ó, é, n tipo, vai receber, é, n tipo, n tipo, deixa eu ver se foi tipo mesmo que eu coloquei aqui, tá, tá, tipo, então, o erro é esse aqui mesmo, n tipo, vai receber esse aqui, é, então, aqui, eu estancei o n tipo, aqui em cima, pra evitar que dê erro, eu posso colocar aqui n tipo, só estancei agora, vou chamar n tipo, vou atualizar a página, é, n tipo vai receber, tá, ele não tá mostrando o valor do n tipo, n tipo recebe vídeo, caso 1, né, dados, tipo, variável dados tipo, switch no dados tipo, tá, eu vou colocar aqui, ó, criou a variável chamada tipo, deixa eu dar um eco aqui, só pra ver o que ele vai dar, tá, então, tipo é 2, então, ele tá aparecendo de qualquer jeito, eu tô aqui, ó, criou a variável chamada tipo, vai receber isso aqui, então, deixa eu dar um eco aqui, de qualquer jeito, tá aparecendo 2, então, aqui, eu vou dar um switch no, é, tipo, caso seja 1, caso seja 2, tá, aqui é 2 e 3, eu esqueci de trocar esses valores aqui, pode ser por isso que tinha dado erro, então, eu vou fazer assim, colocar aqui de novo, o dado de tipo, é, tá, agora foi certo, o n tipo tá aqui declarado, vou deixar assim por enquanto, deixa assim, sem declarar nulo, é, dá um espaço aqui pra separar, e agora tá certo, o tipo dele é a imagem, se eu clicar aqui em download, ele vai abrir pra mim aqui a imagem, eu posso arrastar pra área de trabalho, eu vou fazer um upload de arquivo aqui em RAR, só que, aqui no target, eu vou fazer assim, ó, aqui vai ser o target, vai ser igual a blank, ele vai abrir uma nova guia pra mim, ó, abriu uma nova guia pra mim, fica bem melhor, eu vou voltar pra página inicial, e vou colocar o título aqui, ó, é, site, vou colocar aqui, site, vou vídeos, arquivos, vou selecionar um em RAR, vou selecionar aqui, ó, no abrigo da primeira área de trabalho, xamp, e vou colocar aqui o cpainel, o cpainel, deixa eu ver aqui, mas, esse aqui, vou fazer o upload, enviado com sucesso, eu venho aqui, ponto, faz na lista, arquivo, eu venho aqui, baixou aqui pra mim, ó, certinho, baixou, funcionou, e é isso aí, Ok, essa seria a lógica pro upload de arquivos com, é, separados por segmentos, como você pediu, então é isso, é, deixa eu ver aqui, essa seria a lógica, tá funcionando normal, é, eu vou, já, aqui, o arquivo tá aqui, ó, no upload, na pasta upload, já, essa seria uma lógica simples, o arquivo simples, eu vou deixar ele pra download, na descrição, então é isso, espero que tenha entendido, qualquer vídeo, deixa nos comentários, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, é, visite o nosso blog, e até os próximos vídeos, fui!